Emerson William, trazendo os destaques pra gente novamente. Mais uma vez, bom dia pra você, Emerson William. Mais uma vez, bom dia pra você também, Fernando. Bom dia pra você também, Mari. Bom, no sábado, né, nós tivemos aí aquela chuva que fez um grande estrago na cidade, né? Muitas árvores foram derrubadas, tanto que a equipe da Prefeitura passou o dia ontem, né, da véspera de Natal, aí, recolhendo as árvores caídas das ruas, né? A chuva, apesar de ter feito esse estrago, melhorou um pouquinho o clima no sábado, né? Ficou um clima mais ameno, mas o calor já voltou com tudo ontem e hoje continua. A máxima hoje é de 37 graus até as 4 da tarde, né? Amanhã a máxima é de 36. E pra aproveitar aí esse período de calor no Natal, né, pra quem vai folgar aí nesse Natal, tanto no feriado hoje quanto amanhã também, uma boa pedida, uma boa opção é o balneário Miguel Jorge Tabox, que fica ali, né, próximo ali ao shopping, ali na saída, ali pra Cidade de Inocência, ali na rotatória, ali próximo ao shopping. Bom, pra aproveitar aí esse calor, o balneário vai ficar aberto hoje e amanhã, né, pra quem quiser aí se refrescar nas águas do balneário, no Rio Sucuriú, mas como diz o ditado, quem chega cedo bebe água fresca. Então, os quiosques já foram todos reservados pra esse período aí, tanto de hoje quanto amanhã. Então, você não consegue mais reservar os quiosques, né? As pessoas já conseguiram reservar pra passar o Natal aí com a sua família, fazendo aquele churrasco pra comemorar o Natal e também aproveitar ali pra ficar em torno das águas ali do Rio Sucuriú. No balneário, né, tem além do rio, também tem as opções, as atrações do lago, tem o parque ali com os brinquedos, tem campo de futebol e tem os quiosques também ali pra fazer o seu churrasco, o seu almoço. Bom, tem também, conta, né, com salva-vidas, então aí a segurança para toda a família, pra quem quiser banhar, tem os salva-vidas que ficam ali pra assegurar, pra vigiar, pra proteger também todas as pessoas que vão ali aproveitar o dia de sol, aproveitar o dia de calor que vai fazer tanto hoje quanto amanhã aqui em Três Lagoas. Mas pra quem não conseguiu alugar os quiosques e quer, né, participar, os turistas que estão aqui na cidade também que querem conhecer o balneário municipal, no dia 30 de dezembro vai ter aí o Esquenta da Virada, que é o show com bandas regionais pra dar aquele ânimo aí pro dia 31, que é o dia da Virada, né, o Réveillon. Então aí no dia 30 o balneário vai estar aberto, vai ter os shows, vai ter as atrações pra você ir lá conhecer e participar também desse dia, desse evento aí que o balneário vai estar proporcionando. E por causa desse evento, no dia 27, a partir do dia 27 até o dia 30, né, que é o dia do evento, o balneário vai estar fechado. Então não tem como alugar quiosques, não tem como ir lá passar o dia no balneário aproveitando as águas do rio Sucuriú. Por conta desse evento vai estar fechado, por conta desses todos, dos preparativos que vai ter, né, o show pirotécnico, shows com banda, música, muita música. Então aí pra ter essa organização eles precisam fechar o balneário, vai ficar do dia 27 ao dia 30 fechado. E aí no dia 30 vai ter esse grande show e aí depois dia 31 vai ficar fechado e a programação normal do balneário, ele só volta no dia 4 de janeiro já de 2024. Então o balneário vai ficar aberto hoje e amanhã, mas os quiosques, mais uma vez repetindo, já estão todos alugados, né. Ele fecha no dia 27, volta no dia 30 com o Esquenta da Virada, né, que vai ter muito show, muita música pra quem quiser aproveitar, já dá aquele gás pro dia 31 que é o Réveillon. O balneário fecha no dia 31 pra desmontar toda a organização e volta à programação normal já no dia 4 de janeiro de 2024. Então fica aí, esse é o calendário de fim de ano especial aí do Balneário Municipal Miguel Jorge Taboxa aqui em Três Lagoas. Eu volto com vocês aos estúdios.